A BIMAC liderava o processo das empresas filiadas, não todas, se não é possível. Olá, vocês assistiram aqui parte de uma reunião com a BIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Tem uma boa pauta, uma indústria importante, geradora de emprego, geradora de imposto, geradora de renda, e tem também muita disposição solidária. Conversamos vários temas no plano econômico, sobretudo aqueles que podem oferecer mais empregabilidade no estado de São Paulo, especificamente na capital e na região em torno, a região metropolitana da cidade de São Paulo. E um projeto social de implantação de um CTA, um centro temporário de acolhimento para 250 pessoas. Uma política humanitária, uma política que dá a oportunidade dessas pessoas terem uma outra vida, uma vida digna, uma vida protegida e uma vida de volta ao trabalho. Eu fico muito feliz com a disposição prévia da BIMAC em cooperar com a cidade de São Paulo, acelerando o coração e acelerando o atendimento a quem mais precisa.